Rafael, rolou pro Rony, tentou girar contra o Joaquim, ainda o Rony clarinho pro... Olha a bola pro Piqueires dentro da grande área, bateu cruzado, o chute foi travado Pelo pro Dudu, que avança, tá dentro da grande área Tentou o levantamento, bola fechada, vem o desvio do Joaquim, a bola... Junto com ele o Gabriel Inocêncio, lateral para o Verdão, já batido pro Piqueires dentro da grande área Tentou cortar, adianta dela o Rony, aposta a corrida com o Gabriel Inocêncio, domina o atacante do Palmeiras Aí chega pra dividir o Joaquim, vem por dentro, Gabriel Menino, vai avançando Lucas Lima tenta o bote, o Gabriel Menino segue na jogada Empate, o cruzamento na segunda trave, bom corte do Gabriel Inocêncio Puma Rodrigues, faz o cruzamento dentro do Rony Cauli Faz o passe na frente pra Arthur Salles, ela chega pra Biel, tome Deu levantamento pra área, subiu pra fazer o corte lá atrás do Inocêncio, ela volta pra... Vitalton ali pelo lado esquerdo, Bruno Rodrigues cavou a bola pro Gilberto de cabeça Bola vai saindo Richard, William, Wesley tá passando, é pra ele, com pouco ângulo, tá lá na linha de fundo, caiu dentro Manda lá pra frente, Zé Rafael responde pelo Verdão E aí vai correr atrás da bola o Arthur, dividiu com o Joaquim, ficou no chão Peixe, 5 do Verdão e 4 empates Empates, curiosamente todos os empates foram por um ao ritmo dos cruzamentos Piqueires, toca na frente pro Rony, vem na dividida com ele o Joaquim Certa jogada, Zé Rafael empurrou na esquerda pro Piqueires Rony na grande área também, Rafael Veiga guardando o cruzamento Ele tentou passar pelo João E tentar a exploração pro contra-ataque em velocidade Forçou demais o Puma com o pé aqui Jair, bola tocada, lá vem Puma, girou Puma, pede pênalti Composta do Bahia né, até porque o Chaves já tá amarelado E o Vitor Hugo fazendo a sua, se ele quer É um jogador que não vai entregar a intensidade Acaba perdendo pra Cevedo, vem de novo Bahia, vem com Cauli Ele contra... Cauli Faz o passe na frente pra Arthur Salles, ela chega pra Biel Rodrigues, Ramiro, Gilberto Richard, William, Wesley tá passando, é pra ele Com pouco ângulo, tá lá na linha de fundo, caiu dentro Autorizado Biel, vem levantamento pra Vitor Hugo Subiu pra tirar de lá o Joaquim Deu levantamento pra área Subiu